Esse é o Tape Tape Dash, um joguinho fácil, só tem que ficar tocando na tela para ele ficar virando. Mas tem bastante fase, é até um pouco difícil. Perfeito para criança, eu falei que é fácil, exige muita concentração também, tem mais de mil fases, mais de mil não, tem mil fases. Não precisa de internet para jogar, perdi, deixa eu ver se tem mais de mil fases mesmo, ó, 40, 70, 70, essa senhora, ele não para, Jesus. Olha, 300, 400, 500, 600, blá, 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 blá. E... Erra, mil. Realmente é mil. É bom para passar o tempo. É isso aí galera, esse foi o Tape Dash, quem gostar baixa ele aí, ele é bem divertido, não é muito viciante, deixa um like no vídeo, ou um comentário se tiver dúvida. O link para baixar o jogo vai estar na descrição, valeu, até o próximo jogo.